Fala pessoal, mais um vídeo começando aqui no canal da Soul Riders e hoje eu venho trazer a avaliação da CBR 500R então bora subir na moto e acompanha esse rolê, mas antes não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se não é inscrito acompanha a gente também lá no Instagram que o link está aqui na descrição e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação então bora lá avaliar para vocês a Honda CBR 500R que nada mais é do que uma CB 500R com uma pegadinha mais esportiva uma moto muito gostosa de andar, muito gostosa mesmo, inclusive eu preferi andar com ela do que com a 500X e do que a CB 500R também pelo lance da carenagem, tu pega uma estrada com mais tranquilidade, sem muito vento que é um dos pontos que eu curto bastante nessa moto eu não gosto muito dessas motos carenadas assim visualmente, dessas motos que não são realmente esportivas mas eu curto essa questão da carenagem pelo conforto que te proporciona porque isso aqui na verdade não é realmente uma moto esportiva, isso é bom frisar é uma moto que tem uma pegada esportiva, uma carenada variante de uma naked de cidade que é a CB 500R, os dados de ficha técnica, potência 50,4 cavalos, torque 4,55 kgfm torque bem bacana, potência bem legal, é uma moto que não é muito gastona essa motinha aqui dá pra fazer até uns 25km com litro, ela marca aqui litro a cada 100km ela não marca quilômetro com litro, é só fazer a conversão pra saber mas ela tava ali aproximadamente 4 litros pra cada 100km, isso aí dá em torno de 20km com litro e eu dei umas aceleradinhas antes de começar a gravar então eu fiz uma aceleradinha leve, mas não fiz tudo tranquilo o trajeto que eu fiz só pra tirar uma base aí de consumo e ela teve um consumo bacana, não foi tão gastona essa é uma moto do ano 2018 tá com uns 26.000km moto bem nova moto muito macia e aí é onde tu percebe muito da diferença da esportiva mesmo pra uma moto dessa aqui, já começa pela suspensão moto esportiva mesmo, esportiva pura, já tem a suspensão mais dura essa aqui é uma moto confortável, o semi guidão dessa moto aqui é pra cima nas esportivas puras, ele é pra baixo o semi guidão fica numa posição realmente mais, digamos que carenado com a moto aceleradinha não acelerei muito, só uma pegadinha assim de leve mas a moto tem um pique muito bacana muito bacana mesmo eu gosto mais do porte dessa moto do que do porte da R3 a R3 é uma moto que me agrada visualmente mas o porte da CBR 500 pra mim ele serve melhor o porte, né porque eu não sou pequeno não sou leve, então eu me sinto mais à vontade em uma moto com porte maior Ninja 400 R3 e essa CBR são aí as concorrentes diretas, né eu não andei ainda de Ninja 400 eu não sei ter um parâmetro da Ninja mas em termos de proporção ela deve ser bem próxima da Z400 então é uma proporção bacana um tamanho de moto pra mim as funções dessa moto aqui no painel deixa eu voltar pro início aqui no quilometragem, no odômetro seguinte do odômetro é o Trip A depois vem Trip B depois vem a quilometragem ali não um quilometragem por litro vem o litro a cada 100 km rodado o consumo marcado dessa maneira depois vem o consumo médio né e o instantâneo e tem aqui essa função que se eu não me engano eu esqueci eu olhei antes de sair e esqueci se eu não me engano é a autonomia dela mas ela marca de uma maneira diferente ela não marca quanto tu roda ela marca quanto de litro que tem no tanque então ela tem o odômetro total parcial A parcial B o consumo o instantâneo o médio e essa função passei aqui na travessia elevada novamente esqueci de citar na hora a maciez da suspensão mas vai ter uma lombadinha ali na frente vai dar pra perceber eu não sei se o sol agora tá estourando muita claridade na tela porque o sol tá bem forte olha lá vou passar não vou aliviar tanto pra vocês sentirem a maciez não sei se vai dar pra perceber no vídeo olha lá é muito macia de passar muito macia mesmo gostei bastante dessa moto essa aqui é a primeira CBR500 que eu ando mas já andei de X de algumas X já andei de CB500 também em outras motos então é a mesma moto então já é uma moto que não é desconhecida por mim já tive várias experiências com as outras variantes dessa mesma moto é uma moto muito bacana pra usar na cidade e na estrada tem um tamanho legal tem um motor muito legal um motorzinho aí 500 da Honda todo mundo aí conhece é um motor excelente bem acordado e tem um consumo ótimo e claro não é todo mundo que liga pra essa questão de consumo não é todo mundo que compra uma moto pensando no consumo tem muita gente que não tá nem aí pro consumo só quer realmente curtir e pronto ó lá o motorzinho esperto a motinho curva bem 100 por hora ali rapidinho gosto muito dessas Honda 500 tem uma pegada bem legal a moto bem legal mesmo a Ninja 400 tem quase a mesma potência tem dois cavalinhos a menos e o torque eu não recordo de cabeça mas é um pouco menos e a R3 tem 42 CV já dá uma diferença legal de 42V para 50V vamos subir a BR deixa eu baixar a viseira escura do capacete aí nossa não sente quase nada do vento muito bom essa carenagem aqui é melhor do que da 500X ao menos me agradou mais talvez alguém mais alto não vai curtir tanto assim mas olha lá 100 por hora cara ela roda numa suavidade tremenda 5.000 5.000 giros mais ou menos pouquinho acima de 5.000 giros o motor rodando suave agora ainda tem sexta marcha vamos ver se desceu desceu um pouquinho a moto vai com muita suavidade ó 107 km por hora bem tranquilo quase nada de vento ela barra muito bem o vento vamos já pegar a marginal aqui porque a BR vai estar parada mais lá na frente nesse horário então não adianta eu pegar trânsito parado na BR mas é uma moto muito gostosa de andar uma questão que me agradou mais nessa moto aqui comparando com a R3 também é que essa parte aqui da carenagem ela não é tão aberta tu não vê tanto vão lá no fundo vou dar uma reduzidinha aqui uma retomada ó lá 80, 110 120 130 e nem dei toda a mão então a motinho é muito, muito esperta motor bem bacana e essa carenagemzinha aí já ajuda legal com o vento então desenvolve muito esse é o lance dessa carenagem que sei lá no meu ver é uma moto mais gostosa assim pra pegar estrada realmente do que a X e do que a CB500F claro minha opinião vocês podem achar diferente disso e tudo certo é uma moto bacana que ela esterça bem geralmente esportiva esportiva mesmo não esterça muito então é uma moto que esterça legal dá pra desviar assim de trânsito com facilidade manobrar com facilidade moto leve a Honda não divulga o peso o peso em ordem de marcha que é o peso dela pronta pra rodela divulga só o peso seco cai na casa dos 183 184 quilos seco joga mais os fluidos todos aí ainda continua sendo uma motinho leve mas é aquela questão ponto de referência que a gente citou no outro vídeo pode ser que vocês achem ela pesada dependendo da referência que vocês têm mas nada que uns diazinhos não acostumem com o peso freio ABS regulagem de carga de suspensão que delícia de rodar nessa moto retrovisor posição boa que enxerga bem pra trás odeio o retrovisor pequeno e mal posicionado eu gosto de retrovisor bom, grande mesmo que não seja tão bonito a função dele é realmente enxergar não é ser tão bonito então ok estreita não é uma moto muito larga passa tranquilo aqui no meio motor bem linear bem suave é uma moto que não tem grande vibração nem compara com a redução da Ninja Ninja e Z que é o mesmo conjunto ali de embreagem deslizante que é uma delícia parece que tu nem tem embreagem essa aqui já é bem mais pesada mais pesada que da MT a MT não é deslizante a embreagem simples mas é bem levinha essa aqui já é uma embreagem mais pesada o pessoal até comentou em algum vídeo não recordo qual sobre MT e a Z400 que a MT consome menos por ser menor segurada não isso não tem nada a ver essa moto que é uma 500 ela consome menos que a MT agora ela já deu uma segurada eu fiz uma redução com giro mais elevado ela já deu um tranquinho coisa que na embreagem deslizante já não não iria fazer agora ficou devendo a uma suspensão invertida que um montinho dessa aqui já poderia ter a nova R3 já vem a Z também a Z não a Ninja também fica devendo isso é uma coisinha a mais que faz muita gente optar pela R3 em vez da CBR e da Ninja termos aí de desempenho total aí um conjunto assim de pista eu acho que a Z digo a Ninja a Ninja 400 ela se sai melhor do que a CBR e do que a R3 mas como aqui não é pista e a minoria dos consumidores delas vão comprar só para uso em pista isso para mim é irrelevante eu me agrado muito mais a CBR principalmente pelo porte da moto que para para a minha estatura para o meu porte físico se encaixa melhor eu não me sinto tão à vontade em uma moto menorzinha assim que nem a R3 essa moto aqui parece que sei lá a gente veste a moto o bacana dessa moto é que ela já tem o farolzinho LED a R3 começou a vir o LED só nesse modelo novo no anterior não tinha em compensação ela fica devendo a seta que ainda é a seta antiga eu vou passar numa rua que eu já passei do outro teste da MT que é uma rua bem irregular para vocês verem que isso aqui apesar de ter esse apelo esportivo não tem a suspensão dura como uma esportiva então ela é uma moto que serve muito para um uso mais cotidiano dia a dia a estrada com mais tranquilidade do que uma esportiva pura que tu vai usar aí uns pneus às vezes até bem mais macios pneus mais macios para para grudar mesmo no chão nas curvas vamos lá essa rosinha aqui que é bem irregular vamos lá uma suspensão bem macia ela passa muito muito tranquila aqui apesar de dar uma vibradinha aqui de de carenagem que talvez na 500F não daria mas é coisa bem leve assim não é nada que incomoda só para uma pessoa mais perfeccionista eu não me incomodo eu comentei no vídeo da MT sobre os comandos cara os comandos dessa moto aqui eu acho bem construído assim seta e tal buzina porém a seta fica numa posição bem ruim ela fica numa posição mais baixa enquanto a buzina está mais em cima então muitas vezes tu acaba buzinando sem querer eu não acho funcional a posição que está bom pessoal estamos chegando de volta aqui na loja posição de pilotagem dessa moto é excelente não é uma moto que tu vai muito deitado é bem próximo da posição de uma naked pouca coisa mais inclinada até porque é uma variação de uma naked mais uma pegadinha resumo da obra uma esportiva muito gostosa e confortável de se pilotar e o motor desenvolve bem bem mesmo motor bem gostoso te empolga dar uma acelerada então é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like aí se não deixou ainda se inscrever no canal se ainda não é inscrito ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e acompanha a gente também lá no Instagram que o link está aqui na descrição um abraço e até os próximos vídeos valeu